Já começou em Vilhena a segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. E agora eu vou conversar com a Sueli, ela que faz parte da coordenação de imunização. Sueli, como que vai funcionar essa segunda fase? Então, hoje nós estamos iniciando a segunda dose de vacinação contra a Covid-19 nos idosos que foram vacinados no dia 11 de fevereiro. Então, deu-se um intervalo de 28 dias e hoje eles retornaram para ser imunizado com a segunda dose. Qual a idade mínima para ser vacinado nessa segunda fase? Então, nessa segunda fase, hoje foram convocados a população de 90 anos ou mais. Aí amanhã no dia 12 para os 80 a 89 anos a mais. E no sábado e domingo a gente vai atender toda essa faixa etária. Pessoas que vierem fazer a vacinação, quais documentos que elas precisam trazer? Então, trazer o cartão do SUS, o cartão de vacina e um documento de identidade com fotos. Gostaria de ressaltar mais alguma coisa sobre essa vacinação? Então, olha, nós vamos ter esses três dias, né? Dia 11, 12 e 13 para atender essa população. Se porventura algum responsável pelo idoso não conseguiu ir nesses locais de vacinação que está predestinado, no domingo a gente estará atendendo lá na antiga Policlínica João Luiz das 8 às 13 horas. Então, assim, essa é uma oportunidade que quem tem que tomar tanto a primeira dose quanto a segunda na faixa etária de 80 a 80 anos ou mais, essa é a oportunidade de se imunizar. Então, essas foram as informações. Ficou aí os dias claros para você que ainda não se vacinou. Para quem já está tomando a segunda dose, trazer também a documentação para poder fazer aí ter a sua vacinação completa. Com imagens de Anderson Ferreira e Joel Jonas para a TV Alamanda Vilhena.